Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Continua escutando a história de Zacarias. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Diz então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Porque o Poderoso me fez grandes coisas, e o Santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Está vendo só? Quando uma cumprimentou a outra, as crianças se alegraram, ficaram felizes. Porque João Batista estava no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria. Então, quando Maria cumprimenta a sua prima Isabel, João Batista, ele se alegra, se mexe, movimenta dentro do ventre da sua mãe. E aí as duas perceberam de imediato que o que estava nos seus ventres eram verdadeiramente divinos. Era verdadeiramente obra de um Deus Todo-Poderoso. Obra de um Deus extraordinário. Então, meu querido, se Deus te fez uma promessa, acredite. Se Deus te fez uma promessa que aos teus olhos parece ser incrível, ser impossível, não duvide, creia, guarda essa promessa para você, porque no momento certo, Deus vai fazer cumpri-la. E aí você vai viver a felicidade desta promessa na palma das suas mãos. Ok? Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.